Olá, galera! Aqui, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês. Gente, que isso? Socorro, entrei na alegria. Não, 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 não. Gente, nós estamos aqui nesse elevador muito doido dos Divertidamente, onde a gente pode virar o Divertidamente. Agora, onde eu viro? Onde eu viro? E a gente tem que escapar dos malvados do elevador, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Eu já vou deixando de palavra secreta, Divertido, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem Divertido, vou ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão, comentou Divertido. Gente, a gente já morreu, não é possível. Não. Bora para o game. Meu povo, ovo. Vamos ver o que temos aqui, gente. Socorro, socorro. Será que vai chegar o povo do Divertidamente pra acabar com a gente? Que isso, gente? Tem alguma... Gente, tem alguém me batendo. Socorro. Minha nossa senhora, assassina ali. Presente desbloqueado em dois minutos. Taco de equipamento desbloqueado. Opa, o que o Raiva tá... Não é o Raiva. É o Homem-Aranha. O que você tá pedindo, por favor, menino? Socorro. Meu pai do céu. Olha o bicho, olha o bicho. Minha nossa senhora, eu não sei quem é, monstro, quem não é. Vem logo, galera. Ok. Sobrevivemos. Deixa eu ver se na loja a gente tem algum morf pra gente virar alguém Divertidamente, mas parece que não. E vamos ver quem mais vai aparecer nesse elevador. Não sei se vai aparecer a galera do Divertidamente. Será que vai aparecer uma alegria mascarada? Oh, meu Deus, tá tudo vermelho. Eu tô ficando com medo. Andares. A gente tá no andar 1. Tem 469 andares. Que isso, gente? Não, não quero comprar nada, não. Meu pai do céu. O que essa galera tá falando? Eu tô ficando nervosa. Agora a gente tá no andar 2. Não quero comprar nada. E vamos lá. Vamos lá, galera. Não, eu não quero. Eu só quero conseguir vencer. Por que que não tá abrindo? Abriu, hein? Um, um, um. Eita, gente. Olha lá o menino falando, seu covarde. O que que tem aqui que eu não tô vendo? Dá nem pra sair. Eu, hein? Tá estranho isso, hein, galera? Deixa eu pegar minha luz. Deixa eu pegar minha luterda. Meu pai do céu. Socorro, socorro. Eita, que tá vindo uma abóbora pra cá. Será que que é isso, gente? Socorro. Meu pai do céu. Minha nossa senhora. A menina ficou ali em cima. Que esperta, cara. Já acabou? Já. Acho que foi de boa na lagoa, hein, gente? Ó, tem... Esse foi muito de boa. A gente tá indo pro terceiro andar. E vamos ver quem é que vai aparecer no terceiro andar. Até agora, nada do Divertidamente. Mas quando eu entrei aqui, tava dizendo que era do Divertidamente, né? Vocês viram até a alegria ali. Eu desbloquei banana. Banana. Ok. Vamos ver o que que temos aqui. Ah, tem que pegar a granada. Ok. Vamos jogar a granada. Peguei, cara. Como é que eu jogo? Vai, vai, vai. Eu joguei. Eu acho que eu joguei. Cadê eu? Tô aqui, mas eu tô com a granada na mão. Vai, joga a granada no bicho, cara. Ah, dá pra jogar um monte? Não sei. Eu tô com medo, gente. Minha nossa, como é que eu jogo essa granada, cara? Vai, joga. Meu Deus, o bicho vindo. Minha nossa senhora, eu tô com nada de energia, gente. Eu não tô conseguindo jogar a granada. Eu tô com nada de energia. Socorro. Meu pai do céu. Não sei como é que a gente vai fazer pra escapar. Minha nossa. Pelo menos, até agora, não vi nada de assustador do Divertidamente. Eu não tô entendendo como é que eu jogo essa granada, galera. Cabou. Cabum. Vai. Eu não tô entendendo. Eu tô clicando. Eita, acho que eu joguei. Foi o menino que jogou em mim? Eu não sei. Eu tô tão nervosa. Eu tô com pouca energia e o bicho tá ali. Vai, 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 vai. Eu não tô conseguindo... Ó, eu acho que eu tô conseguindo jogar sim, porque aparece na minha mão e eu jogo. Olha lá, ó. Vai, Renata. Joga no bicho, caramba. Cadê o... Gente, ainda falta muito. Dois minutos nesse bicho? Não é possível. Não é possível. Minha nossa senhora. Dois minutos no bicho. Ó, tem nada na minha mão, tá vendo? Cadê minha granada? Agora apareceu. Vamos jogar. Vai. Joga, Renata. Joga. Joguei. Mas tá batendo e voltando. Eu acho que a gente tem que sair pra conseguir jogar. Tá vendo? Ó, minha granada explodiu ali. Vamos, vou esperar. E aí eu saio. Pronto. Não, não deu. Vai. Não, não deu. Foi, foi. Joguei, joguei. Joguei, 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 galera. Conseguimos tacar uma granada no monstro, cara. E agora? 54 segundos. Vamos tentar tacar outra. Toma. Não foi, não foi. Foi. Foi, 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 foi. Vamos ver se foi. Galera, a gente tá tacando um monte de granada nos bichos. Aparece outra. Beleza? Foi. Não. Foi. Porque depois some, gente. Então, com certeza eu joguei. E tem uma menina atirando ali, gente. Mas esses bichos não morrem. Eu não sei o que que tá acontecendo. Apareceu outra. Ó, vou jogar. Joguei. Vamos ver. Explode, caramba. Eu não sei o que que tá acontecendo. Meu pai do céu. Que elevador mais assustador. Faltam 15 segundos. Deixa eu pegar mais uma granadinha. Vai. Joguei. Vai. Vai, vai, vai. Explode. Explode. Olha lá a minha granada, gente. Com certeza foi ela, gente. Com certeza. Mas até agora tá um elevador normal. Não tá um elevador desdivertidamente, gente. Que nem foi prometido para mim. Vamos ver, ó. A gente tá no terceiro andar. Já deu o tempo ali. Então, acredito que o elevador vai fechar. E a gente não matou, ó. Tem o coiso, o bicho ali. Pra ver quem mata. Eita, voltei. Beleza. Vamos lá. Tamo indo pro quarto andar. E eu espero que apareça. Gente, a galera tacando granada uns nos outros. A gente tem que se ajudar. A gente não tem que tacar granada uns nos outros. E até agora, nada dos Divertidamente. Ninguém conseguiu nenhum morf. Não tô vendo ninguém dos Divertidamente. Opa, será que vai ser aqui? Que que é isso, galera? Que que é isso? Sobreviva ao assassino. Quem é o assassino que eu não tô vendo? Deixa eu ficar aqui. Pra ver se ele tá passando. Pony. Gente, é o Pony. É o Pony. Aquele palhaço daquele... É... Digital Circus. É o palhaço do Digital Circus. Ele foi lá pra dentro do elevador. Pega geral. Que bom que eu tô aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Sussa de boa na lagoa. Só que não. É o Pony. É o Pony. Minha Nossa Senhora. Socorro, meu Deusinho. Foi. Olha, gente. Até que eu tô indo bem. Não gosto de falar muito, não. Mas, ó. Tamo no quinto andar. Nada ainda. Dos Divertidamente. Mas, eu estou sobrevivendo aos elevadores. Então, vamos ver quem é que vai aparecer agora. O que será que vai dar? Gente, por que que tem alguém atirando igual um doido, cara? Opa. 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 O que que é isso, gente? Eu não sei o que que tá acontecendo aqui, não. Mas, não tô perdendo energia, não. Eu tô indo, hein. Vamos ver se a gente tem que achar alguma coisa. Tem alguma coisa aqui, ó. Girando, tá vendo? Ah, meu Deus. Ah, é o menino. Ok, tudo bem. Tem nada por aqui. Uns patinhos. Gente, é patinho caindo do céu. Que coisa mais doida, galera. Meu pai do céu. Que elevado mais maluco, gente. Tinha vários patinhos de borracha caindo do céu. Ô, meu pai do céu. Que coisa mais doida. Coisa mais doida. Vamos lá. Vamos continuar. Porque até agora fomos enganados e nada. Que isso, gente? Ô, nugget. É um nugget? Meu Deus do céu. A gente tem que escapar do nugget. Minha nossa senhora. Redatinha sobe, sobe, cara. Tá vindo um patinho. Vamos, vamos, vamos. Eita, que subi pelo lado errado. Desce, desce, desce. Desce, desce, sub. Recebi um giro grátis. Gira em 10 minutos. Presente de 10 minutos de bloqueado. Então, deixa eu dar um giro grátis pra ver se a gente ganha alguma coisa. Girar. Vamos ver. Vamos ver. Um morf do divertidamente, por favor. Moedas. Ok. Ganhei 100 moedas. Eu não sei se essas 100 moedas eu consigo comprar alguma coisa. Né? Presentes, loja. De repente, vamos ver se tem alguma coisa na loja do divertidamente, galera. Não, não tem. Nada. Convidar diários. Presente. Vamos ver se eu ganhei alguma coisa. Também nada. Interessante, por enquanto, nada do divertidamente. E estamos aqui no sétimo andar. E eu não sei quem que a gente... Quem que tá aqui, galera? Quem que tá aqui? Eu tô achando que fomos enganados. Esse elevador não tem nada de divertidamente. Olha isso. 15 segundos. Mas vamos lá. Porque vai que aparece alguém no final, né? 15 segundos. 15 segundos. E estamos já no oitavo andar, galera. Vamos até o décimo. Vamos até o décimo. E se não aparecer ninguém do divertidamente, a gente para, beleza? Eita que a gente foi pro mesmo lugar. Ai, assassino. O assassino tá vindo atrás da menina. Ai, mãe, 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 mãe. Ai, meu Deus. Será que eu vou conseguir ir até o décimo mesmo, cara? Minha Nossa Senhora. Socorrinho, meu Deus. E o assassino sobe aqui? Cala, cara. Meu pai do céu. Por favor, não, hein? Vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui que eu tô com medo do assassino, galera. O assassino tá vindo. Ai, minha Nossa Senhora. Socorro, socorro, socorro. Eu vou vir por aqui. Eu acho mais fácil subir a escada, galera. E ele deve estar atrás lá do povo. Então, opa. Deu certo. Deu certo. Estamos no nono andar. Então, vamos sobreviver ao décimo. E a gente para, beleza? Ó, nove, oito. Vamos sobreviver ao décimo. E a gente para. Porque eu não tô vendo ninguém divertidamente. A gente queria ter vindo no elevador do divertidamente. Mas já que estamos aqui, continuaremos aqui, ok? Eita, gente. Que isso, gente? Gente, a gente tá no... Gente, esqueci o nome desse game. É FNAF. Friday Nights at Freddy's. A gente tá no Friday Nights at Freddy's. Que top, galera. Olha isso. Olha isso. Como é que eu fiquei aqui? Olha isso, galera. Tem um menino voando. Eu vou ficar aqui, ó. Que eu não sou boba nada. Não, não quero comprar o Freddy. Eu não quero. Ih, o Freddy tá pegando geral ali dentro do elevador, ó. Pronto. Galera, eu vou parando por aqui, beleza? Mas deixa aí, ó. Muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game.